É um personagem muito brincalhão, sujinho, que não gosta de tomar banho. Vai, vai, corre, 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 pula, 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 vamos lá. Sabe aquele seu amigo meio atrapalhado, um pouquinho medroso e muito, mas muito carismático? Esse é o Cascão. Eu meio que entrei no personagem de verdade. Foram ótimos, eu me entreti, fiz bastante experiência, fiquei bem feliz, ganhei vários amigos, né Kevin? Várias amigas. Helen! O filme é laços, por isso que eu criei laços de amizade. Valeu, cara, eu vou sempre me lembrar de você. E graças a Deus eu ainda ganhei um bônus com a minha mãe. Filho, você não toma banho, eu falo. Eu sou o Cascão, mãe.